Esporte 10 às 10 vezes mais esporte para você está terminando, mas antes de terminar o Esporte 10 tem a dica. E uma dica é um erro que às vezes as pessoas cometem e não podem cometer. Quando você vai fazer a sua atividade física, evite comer comidas pesadas antes. Às vezes a gente chega com fome do serviço, da escola, da faculdade, tem o compromisso com a academia, com a atividade física, mas quer se alimentar e se alimenta bem, né? E depois vai para a atividade. Não faça isso, isso não é bom, tá? Maneira aí, uma dose direitinho, porque tudo está interligado. Atividade física, alimentação, hidratação, né? Então não faça isso. E até depois que você faz a atividade física, que aí junta a fome de antes, durante e depois, vai querer rechear o prato também. Não vai funcionar dessa forma. Alimentação regrada em todos os momentos. Ela tem que ser constante, mas regrada. Tá bom? Cuida bem de você para nós. Esporte 10 está terminando por aqui. Se Deus permitir, semana que vem a gente está de volta. Grande abraço. Até lá.